Essa daqui eu vou deixar pra minha amiga responder Como conquistar a Larissa? Eita! Larissa gosta de homem que fica bajulando ela assim, sabe? Com o tatinho assim, o dia inteiro de conversão e tal Bloqueia e vai atrás de outro Pra ontem, minha filha, pra ontem Não, tá corretíssima Eu teria feito a mesma coisa Tá certa, tá certa Ele tem que se adequar a você Gata, quem não nos prioriza Não merece ser priorizado Exato, mulher, parte pra outra Parte pra outra, amor A braca gira aí, ó Bora Tem muito homem por aí Minha gente, sério, assim Se você quiser ver o dela Direitos iguais Direitos iguais Né? É sobre Mas caso não queira Manda ela parar com essas coisas Guarda essa paixão aí, mulher Porque ele tem namorada É isso É isso Foi triste Mulher, veja só Não é Porque a gente só vive uma vez Melhor ficar arrependida Do que não ter feito Mas Né? Seja o golpe também É, exato Né? Virgem Maria Nem eu sei responder essa Eu sei Eu já recebi aqui um monte de pergunta De quando é que eu vou pra Conduru Eu acho que você tem que ir Só acho Eu tenho alguma coisa lá em Conduru Convido Esse ela vai responder Como ter um relacionamento saudável Ai, gente Não deixar o povo se intrometer Na vida de vocês Dos casais É isso Eu tenho uma solução pra isso Sabe qual é? Depois da briga O que é que a gente faz? Faz as pazes na cama, meu amor Eita, bichinho Eu amo Toda tampa tem sua panela, mulher Calma que vai aparecer um príncipe Tenha fé Vai dar certo Trinta anos, Laura vai aparecer, mulher Vai dar certo Vai dar certo Pode ficar tranquila Meu amor Se tem uma coisa que eu não sou É encalhada Vocês estão por fora Por fora dos contatinhos Vocês que lutem Eu sou ninja Meu amor Se tem uma coisa Que ele não faz É lhe amar Ele não lhe ama Eu falo isso por experiência própria Eu passei três anos por isso Então é assim Deixa ele Corre, mulher Você trata bem E seja superior É isso É isso, mulher É sobre isso Preciso de fazer mais nada Claro, né, gente Inclusive ele já tá chegando Vai ter um jantarzinho top É, eu tô só esperando ele chegar Pra poder ir embora Porque ela não consegue ficar sozinha Sabe? Quer ficar de vela, amiga? Não, não, cara Obrigada Não Mulher Homem tem demais por aí Tá? Valoriza a tua amizade Que é melhor ter uma amizade Do que Concordo Do que ficar brigando com a de homem É Então é isso, mulher Procura outro boy Parte pra outro Meu bem Esse fosse bom Era presente E não passado Então procura uma coisa nova Vai viver novos ares Calma Tá emocionada demais Tem que ter calma Olha quem fala Não tá fazendo nada, amiga Olha quem fala Finalizando hoje É, minha gente Então finalizamos hoje O casal agora Acabou Acabou a brincadeira Chegou o Gustavo Começou de namoro Vamos embora Tchau, amiga Tchau, Gustavo Aproveito de cuidar de vocês Até depois, amiga